Olá meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui no primeiro dia de lançamento do Dragon's Dogma, né? Lançou agora e eu acho que uma dúvida muito cruel talvez de algumas pessoas seja qual classe começar a jogar, né? E assim, eu vou falar pra vocês das 4 classes iniciais, a gente não vai falar das avançadas ainda, porque é as 4 que você vai começar o jogo, né? Depois a gente vai fazer um vídeo abrangendo mais as outras classes, que eu ainda tô testando algumas delas, né? Mas eu testei todas as 4 classes iniciais e eu vou dar aqui, né? Meu parecer sobre cada uma delas. E tem uma que eu achei especificamente mais forte, outra um pouquinho mais fraca. E eu vou deixando você também decidir aí, deixar na balança, vou falando da qualidade de cada uma. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve aí no canal. Se você ainda não garantiu seu Dragon's Dogma 2 lá na nuvem, ele tá com desconto, então clica aí na descrição e vamos nessa pro vídeo. Uma coisa importante que você precisa saber sobre as classes é que elas têm aptidões, que são tipo habilidades passivas, né? No caso do guerreiro, por exemplo, ele tem algumas aptidões como a robustez, que permite você carregar mais peso. Essas aqui, aptidões, você vai desbloqueando conforme você upa a sua classe e elas ficam disponíveis pra sempre. Ou seja, se você desbloqueou robustez com o guerreiro e você mudou pra classe de ladrão, você vai poder equipar a robustez que vai te permitir carregar mais peso adicional. Então pode ser interessante você querer upar mais classes pra pegar apenas a passiva dela e você depois esquecer ela pra sempre. Bem, a primeira classe é a classe de combatente. A classe de combatente, ela começa ali com uma espada e com um escudo, né? E ela é uma classe de guerreiro. Essa classe, ela tem algumas características interessantes. O primeiro, a utilização do escudo, onde você pode defender dos ataques. Você defende e absorve 100% do dano se você estiver de frente pro inimigo ali. E, entretanto, dependendo da porrada que você for tomar, ela vai gastar da sua barra de estamina quando você defende. Mas ela absorve o dano. Então é uma classe relativamente segura pra um combate próximo ali. E ainda você consegue dar o dano com a espada. É uma classe que tem uma boa defesa. E ela é uma classe que pode ser utilizada, por exemplo, pra você equipar uma skill. Que você pode fazer os inimigos irem até você, né? Porque você meio que vai tentar tankar os golpes. Então ela é como se fosse uma classe meio tanker, que fica ali no frente de batalha. Ela tem algumas habilidades focadas como o parry, que você pode acertar no tempo correto e desequilibrar o inimigo. Ou mesmo atacar utilizando o próprio escudo ali. Então você utiliza meio a defesa como forma de ataque. Então é uma classe, sim, equilibrada. Feita pra você ficar de frente. Tem habilidades e passivas que servem pros inimigos irem pra cima de você. Enquanto seus pawns ali no background ele vai atacando. Então é esse o tipo de classe. É uma classe boa e bem safe, de certa forma, de se jogar. Em sequência nós temos a classe de ladrão, que ela utiliza duas adaguinhas, né? Essa classe aqui ela tem uma habilidade exclusiva, que é a esquiva. Apertando um único botão você pode esquivar com ela. Como se fosse uma esquiva normal de qualquer jogo, né? Você esquiva e a esquiva funciona bem, tem bons frames de invencibilidade. Ela é uma classe feita pra você ir meio no furtivo, mesmo no meio do combate. Isso porque ela possui algumas skills e ferramentas que servem pros inimigos não te notarem. E você consegue dar a volta, atacar por trás do inimigo, mesmo no meio da luta mesmo você consegue fazer isso, né? Ela também é uma classe focada, apesar do guerreiro fazer isso também. Mas é a classe que foca mais se você quiser ficar subindo nos bichos e descendo-lhe a sova. Porque ela possui alguns kits, como por exemplo, você vai conseguir ficar mais tempo escalando os bichos. Porque você vai ter menos perda de vitalidade durante isso, esse tempo. Ou mais danos e ataques críticos. É uma classe muito ágil, ela dá muito dano. E ao mesmo tempo você é quase que ignorado pelos inimigos. Então é uma classe muito interessante, muito divertida de se jogar também. E bem fortinha, cara. Vamos pra classe que eu achei a menos divertida das classes iniciais. Que é a classe de mago, tá? Vale lembrar que tem a diferença entre mago e feiticeiro. O mago é uma classe focada mais em você também dar suporte. Mas você também tem skills de magias de dano. Então é uma classe meio que suporte barra dano. Então você tem cura no mago. Você tem ali skills que tiram efeitos negativos. Dão escudos pras pessoas, ilumina áreas. Ao mesmo tempo que você tem algumas skills como de choque ou de bufar armas. Então ela é uma classe suporte barra ataque, né? E assim, ela dá danos legais. É uma classe fortinha. Ela tem uma skill que eu acho que é muito forte. E que pode ser uma das coisas que pode até quebrar o jogo dependendo. Que é a levitar. Você consegue planar alguns tempos pelo ar. E eu consegui em alguns momentos utilizar o levitar. Pra atingir áreas que seriam desbloqueadas de outro caminho. De uma forma meio forçada. Que eu acho que o jogo não tinha intenção de fazer isso. Então o levitar é um pouquinho quebrado. Entretanto, por ela ser uma classe mais passiva. Ali ela pode ser um pouquinho chata de jogar. E ela pra mim é uma classe muito boa pra você equipar num peão seu. Ou pegar um peão de alguma pessoa que tem essa classe. Você vai ver que tem muitos peões que utilizaram a classe mago. As pessoas decidiram colocar essa classe nos seus peões. Porque os peões que vão ficar bufando. Vão ficar curando, né? É ao mesmo tempo dano magia. Então acaba que essa classe, ela não é muito boa pra mim. Pro personagem principal. Que você é o dano principal da sua parte. Você não vai querer confiar 100% nos seus peões. Então, essa classe acaba caindo um pouquinho por causa disso, né? A feiticeiro, que é meio que a evolução dela. Aí é diferente, né? Só que ela já é uma classe mais avançada. Então, aí é diferente. Mas no caso do mago, eu vejo ela como uma classe inicialmente boa pra peões. Com exceção do levitar ali, que é interessante. E vamos pra classe básica. Pra mim, que foi a mais forte, cara. Não tem como o arqueiro. Cara, o arqueiro é muito bom. Além de você ser safe, de você ficar à distância. O arqueiro, ele tem uma vantagem. Que você consegue escolher o ponto fraco que você quer acertar dos inimigos. Independente da distância. Porque você é um arqueiro, você consegue mirar manualmente. Mas também, teve muitas situações em que eu lutei em áreas que são mais apertadas. E que, por exemplo. O bicho tá ali e tem uma portinha com uma casa. O bicho, ele não vai entrar na casa porque ele é gigante. No caso dos bichos gigantes. E você consegue ficar ali dentro, com o arqueiro atirando na alegria. E ele não vai mirar em você. Ou ele vai te acertar muitas poucas vezes. Então, essa é uma vantagem. O arqueiro ainda também, ele tem mobilidade. A mobilidade do arqueiro é muito boa. Então, você consegue correr e atirar. Você consegue pular na cabeça de inimigos e acertar eles. O que é fenomenal também. Só que tem uma coisa que deixa o arqueiro extremamente forte. Que é uma habilidade que você vai pegar. Que vai te permitir utilizar as flechas explosivas. Que é basicamente o tiro eruptivo. Esta habilidade, cara, é muito forte. Porque as flechas explosivas, elas dão muito dano. Você vai derreter alguns inimigos com essa flecha. Ela acerta em área. Alguns inimigos é hit kill. Então, eu acho que é o que deixou essa classe muito forte. Até entre as classes avançadas. Ela é muito forte também. Então, pode ser uma classe que você vai começar do início ao fim. Se você não gosta muito de ataques à distância arqueiro. Infelizmente, talvez não. Mas, se você tá buscando uma classe forte. De começo até o final do jogo. Eu acho que o arqueiro é uma maravilha. Tá? As flechas explosivas, você crafta elas. Então, assim. Você precisa comprar ou craftar. Só que ela é muito fácil de conseguir também. Você consegue craftando. Mas, comprando de NPCs, ela é muito barata. E ela repõe no estoque. Então, você foi no NPC lá que vende. Comprou 20, 10 flechas explosivas. Você senta num banquinho e descansa por um dia. Você volta lá. Tem mais 10, 20. Você pode fazer isso infinitamente. E comprar infinitas flechas explosivas. E ainda assim, você vai dar um dano bom. E você pode utilizar flechas explosivas em situações mais de bosses. Ou de grupos de inimigos ali. Que vai funcionar também da mesma forma. Pra você dar uma economizada. Mas, no geral, cara. O arqueiro é fenomenalmente bom. É uma classe excelente. E eu achei ela a mais forte das 4 classes iniciais. Que a gente tem. Sem sombra de dúvidas. No dano. Ela é muito forte. Junto com ali o Tiff. Que também dá muito dano. Eu acho que a arqueiro. Ela consegue ser melhor. Pelo fato de você estar dando muito dano à distância. Sem estar se colocando em risco. Então, é muito bom. Se você pegar, então, a habilidade do ladrão. A passiva do ladrão. E colocar no arqueiro. Que é você não ser detectado. Ela, sem sombra de dúvidas. É muito forte. E, basicamente. Então, isso daí. As classes, né. Vale lembrar que essas classes bases. Elas não querem dizer por elas serem base. Que elas são fracas, tá. Você pode jogar com elas do início ao fim. Ali que você vai conseguir evoluir bem o seu personagem. Por exemplo, a arqueiro e a Magic Archer. Não necessariamente a Magic Archer é uma evolução do arqueiro. Ela pode, dependendo, ser mais fraca. Então, vai muito aí do seu gosto. Mas, essas são as classes iniciais. Para você poder focar e escolher. Caso você queira, tá. Em breve, eu vou fazer um vídeo falando mais das classes avançadas. Porque ainda vou jogar com algumas delas. Que eu joguei menos. Eu preciso testar melhor. Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um beijo e um abraço. Um beijo para a próxima. E tchau, tchau.